Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar Respeito do Agibank que vem liberando limites de crédito tanto na conta corrente como também No cartão de crédito bom pessoal para você que não sabe o Agibank é um mais um cartão de crédito Que você pode solicitar e diga-se de passagem ele tem um lado muito bom que é aquele lado em que ele Já te mostra para você antes de concluir a sua solicitação se você vai ter crédito ou não Então acabou aquela desculpa de você dizer assim Ah eu não vou solicitar porque vai acabar eu ficando Com mais um cartão de débito com mais um plástico em casa sem eu querer utilizar no Agibank uma das Vantagens dele é justamente essa é o fato de que você vai preenchendo as suas informações e no decorrer Do percurso ele já vai mostrando para você se você vai ter crédito na conta ou se você tem algum Crédito pré-aprovado para ter o cartão de crédito caso não tenha pessoal é simples é só não continuar Porque se você apareceu para você que na conta tem 00 ou apareceu que para você que para o cartão Também tem 00 meu amigo não continue a menos que você queira concluir e ter relacionamento com a Instituição porque se você concluir achando que vai mudar porque você terminou todo o processo não muda vai Por mim se aparecer 00 não conclui porque após a finalização não vai ter crédito agora se no decorrer Do percurso você colocou todas as suas informações apareceu algum limite aí concluir porque muito Provavelmente você vai ter crédito liberado como vocês podem olhar aqui o aplicativo do Agibank ele é É bem simples tem esse botão aqui é menu em que tem as opções aqui de Pix pagar boleto Ted tem o AgPay que É com QR code aqui do lado você tem mais opções como locais saques cobrar entre outros ele também Disponibiliza empréstimo pessoal para você que é cliente dele nessa opção aqui caso você tenha uma oferta Disponível aparece nessa opção aqui caso não tenha fica do jeito que tá aqui que eu estou mostrando Aqui do lado é o cartão de crédito cartão de crédito é bem simples de um lado você pode clicar na opção Fatura e do outro lado você clica em ver limite no caso pessoal é o seguinte você tá vendo esse valor Aqui é como eu te falei os cartões de crédito é do Agibank também tem muito disso você não vá achando que Vai ser aquele baita limite trondoso porque na maioria das vezes não é pode ser que tem alguém que tenha Ele com limite bom pode ser mas até hoje a maioria das pessoas que eu vi com esse cartão os limites é Praticamente que dentro dessa faixa de valor 900 600 600 400 500 é sempre nesse percurso aí mil reais na Melhor das hipóteses ou seja é geralmente dentro dessa casa de valor que são os limites dele aí você deve estar Se perguntando mas e a questão José aumento de limite dele aí meu amigo aí é outra história é outro caminho Porque ele é muito complicado para dar aumento de limite para seus clientes e bota complicado nisso e se você Ganhar aumento de limite nele não achando que você vai dobrar o limite que você tinha com aumento de limite porque Com ele não é assim que funciona os aumentos de limite quando tem geralmente são aumentos de limites baixos Bom pessoal isso aqui foi um pouquinho do cartão de crédito e conta também do Agibank caso queira solicitar Deixarei o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para Que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que Esses nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou E aí